Temos falado muito a respeito da emergente necessidade de um libertário integrativo e criativo e amoroso derrame de lucidez. Penso ser interessante esclarecer o que temos por lucidez e também a respeito do processo educacional e cultural que acaba sabotando seu poder de manifestação. Todo indivíduo nasce com essa lucidez amorosa, integrativa e criativa. Se você não acredita, eu lhe convido a observar uma criança entre 2 a 4 anos. Passou isso, já se perde. Entre 2 a 4 anos. E você verá que essa criança não carrega nenhum tipo de condicionamento ou preconceito. Que ela é naturalmente integrativa, amorosa e criativa. Mas conforme seus imaturos familiares começam a transferir para ela seus próprios condicionamentos, carências, modismos tolos, crenças e medos, ela vai perdendo essa lucidez natural e desenvolvendo uma estrutura mental e emocional com base no medo e no ajustamento irrefletido. São esses condicionamentos, medos e memórias traumáticas que adulteram a capacidade intrínseca de lucidez da consciência que somos. Em consequência, ela perde a graça de sua naturalidade e começa a imitar, a se ajustar ao que é tradicional para os seus imaturos familiares. Para cobertar ainda mais essa lucidez natural, surge a escola e os professores, responsáveis por empurrar goela abaixo parte de seus próprios condicionamentos acrescidos de um currículo escolar preparado pelo Estado que não quer o desenvolvimento de seres realmente lúcidos. Como se não bastasse os familiares e os professores, há também o líder do sistema de crença organizada da preferência dos pais. O qual vem com sua cartilha de condicionamentos e medos embotando ainda mais a lucidez natural da criança. Desse modo, a lucidez natural vai sendo substituída pelo ajustamento irrefletido a um enorme pacote de condicionamentos, modismos, tradições tolas, medos infundados, crenças estúpidas, as quais inevitavelmente tornam a criança preconceituosa, calculista, interesseira, ambiciosa, gananciosa, autocentrada, competitiva, maledicente, classista, separatista, obtusa, entediada e igualmente perdida, mas um ser perturbado e psicologicamente dependente. Atrofiada a lucidez original, já na fase adolescente, ela começa a desenvolver e cristalizar suas próprias manias, cacuetes, vícios, modismos, dependências e debilidades, até que ela se transforme num adulto tão imitador, mecânico, condicionado e inseguro como as pessoas que lhe foram e são significativas. E esse é um roteiro psicológico do qual ao longo dos séculos, raríssimos parecem ter conseguido escapar. Tal afirmação se evidencia quando olhamos para os resultados históricos da humanidade, bem como para a qualidade da estrutura do atual sistema social. Qualquer ser humano com um mínimo de bom senso constatará facilmente o quanto nossa espécie, que tanto se imagina especial, carece de lucidez. Em 2023, vemos a continuidade da preocupação com o investimento bélico, o culto ao porte de armas, guerras, corrupção organizada, crise globalizada de refugiados, fome, descaso com a seriedade do aquecimento global, queimadas, poluição ambiental, aumento significativo de usuários de drogas lícidas ou não, chacinas em comunidades periféricas, escolas, e assassinatos motivados por preconceito racial ou de gênero. Esses são apenas alguns pontos que escancaram a compartilhada carência de lucidez. Quando os resultados limitantes e conflitantes, bem como o vazio de um viver condicionado, começam a retirar o ilusório controle que o indivíduo pensava ter, quando começam a estilhaçar suas incertas certezas emprestadas, quando os dolorosos sentimentos e resultados de suas dependências começam a se agravar, então começam seus confusos e contraditórios questionamentos, e a confusa busca pelos mais variados caminhos do caríssimo mercado psicanalista, esotérico, místico, espiritualista, religioso, onde, onde, com muito esforço, o indivíduo troca alguns dos seus antigos condicionamentos, cristaliza ainda mais os que permanecem, e se narcotiza momentaneamente com novos condicionamentos desse mercado explorador. Se antes ele se endividava com todos os modismos do mercado capital, agora ele se endivida com os do mercado psicanalista, esotérico, místico, espiritualista, religioso. E nem assim consegue solucionar de vez os seus conflitos e a falta de sentido em sua existência. Só depois de décadas de investimento nesse mercado ilusório, é que ele consegue dele se afastar, ousando sentar pela primeira vez, solitariamente e sem nenhuma garantia de solução, com as variações de inquietude geradas por sua carência de lucidez. Esse me parece ser um ótimo resumo do roteiro observado na história de séries buscadores. Quando esse sério buscador chega nesse momento do processo de descondicionamento, nada da sociedade lhe atrai, nada se mostra com real sentido, nada se mostra como uma necessidade real da espécie humana. parece inevitável o surgimento do questionamento. Qual o sentido de tudo isso? O que é o viver? Por que estou aqui e qual a minha função real para com isto tudo? Como sair dessa rotina que se mostra patética, superficial e sem sentido? A mente tem a percepção da superficialidade da rotina compartilhada, que é sentida sem sentido. Ela também cria vários questionamentos, mas ela não tem o poder de alcançar nenhuma resposta libertária, o que acaba gerando intensa ansiedade, diante da qual só lhe resta a observação passiva não reativa, visto que não há clareza, não há lucidez que apresente um viver com um sentido real. A debilidade cultural que sabota o viver coletivo é percebida de modo muito claro. O buscador se vê dentro dessa debilidade, percebendo-a, mas sem conhecer um modo de transcendê-la para poder, quem sabe, compartilhar algo substancialmente além dela. instala-se de modo crônico uma necessidade de uma ação com real sentido, onde o buscador se sinta realmente útil, uma ação cuja utilidade não compactue com o sistema que produz e sustenta a debilidade que, aos poucos, desgasta a saúde física, mental e emocional de nossa espécie. Nossa espécie vem tentando solucionar os problemas decorrentes de sua carência de lucidez através de uma estrutura condicionada. E toda tentativa que se mostra minimamente lúcida, logo, é adulterada pela própria estrutura para a manutenção da estrutura. Eis o porquê de insistirmos tanto na necessidade da ocorrência de um derrame de lucidez. Sem esse libertário derrame de lucidez, esclarecido ou não quanto ao mecanismo adulterante da compartilhada estrutura, o indivíduo permanece na estrutura e em seu inquietante looping de adulteração. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? OU. OU. Transcrição e Legendas Pedro Negri